Ora, o Dom finalmente chegou do correio. Lá vinha, lá vinha ele, com o recibo, onde a nossa amiga, grande amiga, pagou 150 reais para nos mandar uns artesanatos de Tupiniquim, uns souvenirs. Agora, junto com este bem, também, uma carta, em que a nossa amiga, a nossa amiga diz que, apesar das médias sociais, ainda faz questão de escrever uma carta tal qual, como Pedro Vaz de Caminha, ao ter escrito ao rei de Portugal sobre as belezas deste país, quando cá atracou nos idos de 1500. Como podeis ver, aqui está uma carta manuscrita pela nossa amiga. Não sei se leio a todas, mas posso resumir que ela se atreveu a pedir o endereço ao Paulo Moura, quando o Dom fez anos, e que manda pequenas lembranças do nosso artesanato. Fazer também um mimo, como a Deise e o Alfredo, o Quito, o Carlos Viana, o Carlos Carvalho, o Lina, não sei muito precisar, se vocês moram próximos uns dos outros, mas como os vejo sempre juntos, ou comendo, ou dançando, ou tocando, ou farrando, sou a grande ajuda para entregar um a cada um. Para o Alfredo, que percebi adoçar documentos sobre a flora em sua casa, estou enviando uma etiqueta-semente. As instruções estão na própria etiqueta. E aqui está toda a lista das lembranças que, como podem ver, vem também manuscrita. Posteriormente, o Dom publicará para que se veja que não há qualquer fada. Aqui está a assinatura e os beijos da nossa amiga da Amazónia. Então, vejamos. Temos para o Alfredo, e agora o que segue para a Deise, para o Dom. Esta já fica aqui. Para a Celeste, também irá ficar aqui. Eu já vejo, já estas vou abri-las. Para o Carlos Viana, para o Paulo Moura, Para o Alfredo, Esta é a peça para o Cuxino. Para a Olinda, Para a Luísa, Para o Tonito, E ainda Para o Quito. Bem feito. Para o São Rosas, não há nada. Está, sim, senhor. Ah, sim, está para o Paulo Moura. Para o São, não veio. Mas esta é uma desbregada, também não interessa. Bem feito. Agora vou só ver o que me calhou a mim. Depois, o Dom que abre, o que me calhou a ele. Realmente, são mimos que não têm preço. É de uma amizade. Leve-se muito giro. Eu gosto muito destas coisas do cenato. Ora, bom. Ora, aqui temos uma tartaruguinha, Que é o porta-chaves. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Adeus. Agora abre lá o meu. Agora vou abrir, então, a do Dom. É mais pesada, é maior. Agora, ele também tem mais trabalho. Deve ser uma onça. Ah, é muita coisa. É tanta. Se não vale. Ora temos o macaquinho, Que não ouve. O outro, que não fala. E o outro, que não vê. São os três macaquinhos, Que é muito importante. Nós não ouvemos, não vemos, não falamos. Comigo são quatro macaquinhos, então. Então é. Pronto. Muito obrigada. Vá, muito obrigado. Muitos beijinhos. E, vá, agradeçam todos. Alfredo, Tupito, Paulo, Luísa. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Nhanhanhanhanhanhanhan. Pum. 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 Pum.